Eu vou pegar a lista, eu falo o nome e a gente... Ó, vamos lá. Não, não tem nem muito o que a gente falar, sou... A gente vai pegar a lista de nome por nome, não precisa, pô. Na Copa a gente faz isso, pô. Quando for da Copa... É, cara, a minha opinião sobre essa convocação, ela é bem, bem básica, tá ligado? E detalhe, tá gente? Se você quiser dar a sua opinião, pode mandar, porque a sua opinião vai aparecer no YouTube, tá? Eu vou puxar a lista aqui só por desencargo de consciência, mas eu literalmente, nessa convocação, eu só mudaria um nome. Um! Eu mudaria dois nomes, eu tenho duas opiniões muito favoráveis ao Tite, que é a Levaldo Danilo do Palmeiras e o Bruno Guimarães, eu acho que ele acertou muito nisso. Concordo. Porque o Bruno Guimarães tá deitando na Inglaterra que o Danilo merece uma chance por ser muito novo, enfim. E eu não gostei de Alexandro e de Daniel Alves. Vamos lá. Vamos lá. Com relação a Alexandro, eu concordo. Esse é o único nome que eu tiraria da lista. E quem eu coloquei ele no lugar? Rafael Veiga. É simples, chat. Com relação a Daniel Alves, cara, eu não consigo pensar em mais ninguém pra convocar pro lugar do Daniel. Porque eu mesmo sendo torcedor do Tottenham, eu não confio no... Eu não confio no Emerson. Aí você para pra pensar em qualquer lateral direito do futebol brasileiro, eu não consigo confiar. Não consigo, tá? É... Mas simplesmente, velho... Justamente pra mim, eu não confiar em nenhum outro lateral direito, eu não vou reclamar do Daniel Alves ali. Mas o Danilo tem que ser titular. Ele precisa ser titular. Tá? O Danilo lateral. O Danilo lateral. Agora, com relação ao Veiga que você falou, ia ser banqueteiro? Zicador, mas aí me diz. Pega o histórico do Tite nos últimos dois anos. Você prefere quem ter... Você prefere ter quem como opção pra meio armador? O Everton Ribeiro ou o Rafael Veiga? Me diz. Hoje, Rafael Veiga, incomparavelmente. Aí você simplesmente... E pra completar, eu achei uma leve hipocrisia do Tite. Tipo, reconhecer o merecimento do Danilo pra ser convocado. Mas não reconhecer o merecimento do Veiga pra ser convocado também. Se é pra convocar um, convoca o outro. Porque são os dois jogadores mais importantes do time. Tecnicamente, muito acima dos outros. Essa é a última amistosa antes da Copa? Não, vai ter amistosa em setembro também. Vai ter mais um, né? Vai ter setembro. Isso. Você pode chamar pra setembro, tá? Qual o problema aí? Eu acho que vai ser culpa da hora. Se ele for querer testar o Veiga em setembro. É muito em cima da hora pra testar o Veiga em setembro. Por isso que eu acho que o Veiga não vai ser mais convocado. Tá? Eu acho que se o Veiga manter o nível que ele tá jogando, que não é fácil, vamos ser bem sincero. Eu acho que ele vai entrar na seleção no ciclo pós-Copo, entendeu? Algum amistosa ele vai pegar, uma convocação, alguma coisa ele vai ser convocado. Aí se ele vai manter o nível, aí é com ele. Tomara! Tomara! Tomara porque faz bem com o futebol brasileiro. Mas assim, eu não acho... Não vai ser que eu ache 100% injusto o Veiga não ir, porque o meio campo da seleção é um absurdo completo. Você vai ver, é bizarro. Sim, eu sei. Eu entendo que você vai testar ele. Eu entendo que você vai testar ele. É que tipo, o meio campo nosso é muito forte. Mas tem que testar, velho. O cara tá tipo, comendo a bola pra caralho no Brasil. Destroçando todo mundo. Tá ligado? Tipo, o Veiga faz a defesa dos times brasileiros e da América do Sul contra o Libertadores. Pareceu sub-15. É que pra mim não é nem questão de testar, porque o Veiga não precisa ser testado. Ele já mostrou que ele joga pra caralho. Pra mim seria mais um prêmio de reconhecimento pelo que ele vem fazendo, entendeu? Mas, então... Não vai terminar. Não, Prado. Prado. Pode falar. Tem vindeiro. Tem vindo, tem vindo, tem vindo. Não, não. Eu só ia falar que tipo assim, ó. Você tá indo pra seleção. A gente não sabe se vai pra Copa, entendeu? Porque é pouca vaga e muito jogador ainda bem. Mas você tá indo pra seleção hoje pelo que você vem fazendo. Continua fazendo o que você vem fazendo. Quem sabe você belice com uma vaga, entendeu? Esse é o ponto da convocação pra mim do Veiga. Eu não acho que ele vai... Mesmo ele vai pra seleção hoje, eu não acho que ele vai ter um papel importante o suficiente pra ser importante na Copa. Ele pode ser que ele me surpreenda muito. Mas pra mim o Veiga pra seleção é a única parte que tá fechada. Então, eu tenho a certeza que tipo, o jeito de jogar do Veiga como meio-ramador é completamente diferente do Coutinho e é completamente diferente do Neymar. E justamente por ser diferente, eu acho que seria totalmente justo a convocação pra gente ter mais variações táticas. Tá ligado? Testa uma variação nova que vai valorizar o posicionamento do Veiga como meia. Joga o Neymar pra ponta. Vê se funciona. Se não funcionou, beleza. E deixa pra testar outras coisas depois que acabar a Copa, entendeu? Agora, Davi. Davi, eu sei que você tem apenas 13 anos de idade, mas eu não vou conseguir ter dó de você agora, tá ligado? Pra você achar que o Marcelo merece ser convocado de duas, uma. Ou você é burro pra caralho ou você ficou em coma nos últimos 5 anos e acordou hoje. Só tem essas duas possibilidades. Ou você é burro pra caralho ou você ficou em coma durante anos e perdeu o que o Marcelo vem fazendo nos últimos anos. Tá ligado? O Marcelo hoje é só nome. E apenas nome. Hoje. Mano, deixa eu... Ah, você só tava zoando. Pera aí. Davi, você só tava zoando. Então toma esse meu time out aí de 10 minutos pra você aprender a parar de falar merda, vai. Rens, só uma coisa rapidinho, Rens. Antes de você falar, eu só queria dizer que eu falei na minha vez que eu era contra o Alexandre. E ele acabou de virar o jogo pra Juventus em cima da Inter de Melão. Eu já sou muito a favor dele na seleção porque ele tem história lá. Cara, eu continuo não querendo ele. Prefiro o Aranda e Teles. Eu prefiro o Aranda e Teles. Mano, eu vou opinar sobre o Veiga, velho. Rapidinho, velho. Eu acho que tem dois pontos aqui que eu fico triste dele não ser convocado. O primeiro é o porto do Aro, velho. Eu acho que o cara merecia pelo que ele vem fazendo, tá ligado? É uma recompensa pelo esforço dele, tá ligado? E pelo que o cara fez, velho. Eu acho que o cara merecia por causa disso. Se ele for convocado em setembro pra coisa aí, eu acho que já vai valer, tá ligado? Porque, mano, o cara tá numa fase que, pô, é muito... É uma parada que acontece às vezes uma vez na vida de um jogador, tá ligado? Aham. E eu acho que, pô, tem que aproveitar esse momento, tá ligado? E a segunda é porque eu acho que tem que testar, mano. Porque... Ao mesmo tempo que eu defendo que tem jogadores que vão muito bem na seleção, eu também acho que tem jogadores que são muito bons, mas quando eles na seleção não encaixam, tá ligado? E detalhe, e detalhe. Eu sei que a gente tem que torcer pelo melhor, mas e se lesionar? E se, tipo, dois, três jogadores no meio campo do Brasil se lesionarem? E não puderem ir pra Copa? Mas aí é que tá, cara. Tem que convocar pra fazer o teste em algum tipo de sistema que pode utilizar ele, sabe? Mas aí, nesse sentido, você teria que ter feito antes, mano. Tá meio tarde, tipo, porque liberação é de agora. Eu acho que duas convocações é o suficiente pra você ter certeza se vale a pena ou não. Eu acho que se ele tivesse feito o Néstimo de Setembro, eu daria, velho. Pois é, pra mim, duas convocações é o suficiente pra ver se encaixa. É, só de Setembro não adianta. Se fosse essa, mas a de Setembro poderia encaixar. A gente, obviamente, tem que torcer pelo bom, pela saúde dos jogadores, mas a gente sempre tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Tem que pensar em várias possibilidades diferentes, pô. Vai misturar emergencial, tá ligado? A gente sabe que o Brasil consegue jogar relativamente bem sem nem lá. A gente também sabe que o Brasil consegue jogar relativamente bem sem Coutinho. Mas e se perder os dois machucados? Se os dois machucarem... Tipo, se um machucar antes da Copa e o outro machucar na primeira partida? E aí? Vai ficar como? O Tite vai ter que improvisar algo do nada? Tem que pensar nas possibilidades, pô. O negócio é torcer pelo melhor, mas estar preparado pro pior. É assim que eu levo a minha vida. Entendeu? Com todo respeito. E eu entendo o ponto de vocês porque ao mesmo tempo que eu sou contra o Veiga... Contra, não. É muito errado falar contra porque eu defendo o Veiga aqui sempre. Mas eu entendo ele não. E agora, a gente vê vários nomes que passaram por esse processo que é muito triste se não levar o Veiga, entendeu? Sim. E assim, com todo o respeito do mundo, mas o Veiga joga muito mais bola que o Thiago Galhardo jogou. Independente de posição aqui, eu tô falando de nomes, ok? Eu tô falando de nome, não entendo com posição. Arthur da Juventus, Gerson do Olimpíaco de Marseille... E o próprio Everton Ribeiro que tá indo até a convocação passada, entendeu? Esse é o ponto. Assim, eu entendo ele não ir pelos nomes que estão lá, mas eu não entendo ele não ir pelos nomes que já foram. Dá pra entender? Sim. Mas é o mesmo que eu falei, cara. Se você vai convocar nomes alternativos só por garantia, por que que ele não chamou o Veiga até hoje? Desde o final do ano passado tá comendo a bola? Gente, cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia defender um jogador do Palmeiras com toda a força que eu tenho de ódio na cara, tá ligado? E eu tô defendendo o Veiga. E eu vou continuar defendendo o Veiga enquanto ele estiver comendo a bola pelo Palmeiras. Porque acima do meu amor pelo Corinthians tá o meu amor pela seleção brasileira. E eu quero que a seleção brasileira use os melhores jogadores possíveis. Ah, e esse detalhe, né, que eu já apontei, tipo, três laterais pra uma convocação de amistoso, cara. Porra, Tite, toma vergonha na cara, caralho. Pra mim, o Arana tinha que ir, porque pra mim, com o tempo de jogo, o Arana é o titular, entendeu? Sim. E... pô, o Tellis tinha que ir, porque eu acho que o Tellis precisa de mais teste na seleção, porque no United não dá pra levar muita série, entendeu? Esse é o problema. E quando ele jogou pela seleção, ele foi muito bem. Tem esse ponto. É o mesmo que o Fred, porque pra mim, o Fred é um dos caras que não tem a menor chance de não ser convocado, na minha opinião, entendeu? Ele é um dos caras que mais merece estar na Copa. Só que não dá pra você levar em base o que ele faz com o United, porque o time do United é patético. Ele merece o teste na seleção. O segundo tempo do Manchester City e o Wolverhampton tá voltando, então eu já tô encerrando o vídeo por aqui. Antes de eu encerrar o vídeo, eu só quero mandar o Neto tomar no cu e qualquer outro defensor de Rony, Luciano, Renato Augusto, esses caralho a quatro de jogador brasileiro pra convocação da seleção, tá? Os únicos três que jogam na seleção brasileira que eu aceito, que eu concordo que merecem ter chances são Veiga, Danilo e Hulk. Apenas os três. Eu sou muito contra o Hulk, mas se só colocar mais um nome, o Neto falou que o Luciano merecia também. O Luciano que é reserva no São Paulo. Ele é reserva no São Paulo. E só pra encerrar o assunto, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, eu tô gravando esse vídeo durante o intervalo entre o Wolverhampton e o Manchester City e no momento que esse vídeo foi publicado, eu tô assistindo o Tottenham e Aslan também, tá? Então apareça na live pra gente falar merda. Pera aí, é isso. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.